Olá, 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 olá Tudo bem? Tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer alguns sons de boca, 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 boca boca, 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 boca Então, vamos lá Floki, floki, floki LAKY, floki, floki floki, shi, floki LUCKY cluck 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 cl Slow 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 Tup tupi tupi Tup tupi... Tup tupi tupi Tup tupi tupi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tô ficando toda descapelando 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 Tô ficando toda descapelando